E lhes traz abrigo, debaixo das suas asas, acocoradinho, dormem os pintinhos até o outro dia. Quando se levantam, dizem mamãezinha, tenho muita fome, quero comidinha. As árvores balançam, 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 as árvores balançam, dizem Deus é amor. As lindas flores se inclinam, se inclinam, se inclinam, as flores se inclinam, dizem Deus é amor. O sapo alegre pula, 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 o sapo alegre pula, dizendo Deus é amor. Os passarinhos voam, 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 os passarinhos voam.